Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, a gente está chegando em Serra Talhada, no Pernambuco. Olha que cidade bonita ali, ó. Estamos chegando em Serra, estamos viajando aí no sentido do Recife. Vocês estão vendo ali Serra Talhada, cidade aqui do sertão de Pernambuco, mais ou menos aí com 93 mil habitantes. Essa cidade de Serra Talhada, ela está a 400 quilômetros, 406 quilômetros de Recife. Ó, a Serra Talhada é aquela ali, ó, que vocês estão vendo ali. A gente está viajando, mostrando alguns vídeos aí para todos vocês. Vamos direto aqui para Recife. Tchau, gente, aquele abraço. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão sempre aí acompanhando. a TV Vaqueira, a TV Vaqueira viajando pelo nosso sertão de Pernambuco, mostrando a linda Serra Talhada, que era a terra chamada de Vila Bela, né? Era de Vila Bela, passou a ser Serra Talhada em Pernambuco. Tchau, gente, aquele abraço. Se você já conhece Serra, deixa aí seu comentário, sua curtida. Desse vídeo aí da TV Vaqueira. Olha ali a linda Serra Talhada. Tchau, gente, um abraço. E aí